É, o Premiere e aquele outro também, como é que é o nome, é o... After Effects. Isso, esse também é monstro, hein. São muito bons os dois. Ó, não é brincar, hein. É, vamos botar pra... Agaçar. Eu acho que eles vieram pro meio, hein. Caí. Peguei. Meu Deus. Que que é isso? Você tava atirando lá no fundo e tava prestando atenção em você. Podia ter matado o Headshot, véi, vacilei. Caí, caí. Nossa, errei, mano. Nossa, olha esse tiro, porra. Boa, 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 boa. Não, caralho, velho. Que lindo, mano. Deixa eu ver. Nossa. Meu Deus. Que lindo é isso? Caraca. Nossa, foi caralho. Nossa, essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Só essa aí já valeu a partida. lá no fundo, hein. Errei, errei, errei. Boa. Eu queria ter pegado ele ali no começo, velho. Não deu certo, velho. Nossa, você tá 5-0, velho. Que que é isso? Tá destruindo demais. Deixa eu ver se vem sniper agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não. Essa é a M14, bosta. Vou subir em cima, vou subir em cima. Só pode zoar mesmo. Tá os dois comigo, Corvo. Os dois comigo. Do meu lado aqui. Estão tudo atrás do bagulho. Tem um aqui atrás aqui, ó. A gente marca em um. Tem um lá direito. Escondido atrás das suas costas. Nossa, velho. Olha só. Você deu uma calcetinha. Eu que vacilei, cara. O outro tá atrás. O outro tá atrás do último bagulho lá, ó. Tem esse daí. Eu não acredito nisso. É wow, hack demais, ó. Muito hack esse menino. Ai. Ai, meu Deus, mano. Eu nem peguei a metade mais. Eu só de Jiggle mesmo. Errei. Morri. Vamos. Vamos recuar um pouco aqui. Uuuuuh, não. Ah, cacete, velho. Eu tinha que ter ficado miradão ali, velho. Olha, olha. Nossa, eu tava correndo, velho. Eu aceitei um tiro nele. Foi. Ele tava morrendo. Nossa, muito. Ah, podia vir faquinha, velho. O cara tá aqui em cima. Ixi, me pegaram agora de jeito aqui. O outro tá... É isso, eu tava no container. Caralho. Caralho. Caralho, corvo. Monstros. Monstros, velho. Que tiro foi esse, corvo? Caralho. Puta, que pariu, eu. Mano, os caras não acham que nós é hack, certeza. Os caras não acham que nós é hack, é melhor. O que é isso, velho? Meu Deus. O que é isso, velho? Meu Deus. Mano, mano, o que é isso, velho? Os caras vão denunciar a nós, velho. Nossa senhora. Que isso, mano. Nossa, mano. Pô, os caras vão postar vídeo no YouTube, velho. Os caras é hack aqui, ó. Esse YouTuber é eu, usa hack, mano. Caralho. Não, corvo, que tiro lido, mano. A moapa é mais bonito que o meu, velho. Puta, que pariu. Meu Deus do céu. O corvo falou, vou tirar ali que eu vou acertar. Nossa, velho. Como é que pode ter acertado o time tão certinho daquele jeito, velho? A moapa é mais bonito que o meu, velho.